O Bahia Motor procurou a gerência de educação para o trânsito da Transalvador para saber sobre a operação Volta às Aulas. Confira as novidades. Com a Volta às Aulas, muita coisa muda na cidade, principalmente o trânsito nos principais colégios. E a Transalvador está desenvolvendo um projeto sensacional, uma ação que traz educação ao motorista de como se comportar nessa época do ano. O Bahia Motor veio aqui em Nazaré mostrar para você um pouco sobre esse trabalho sensacional da Transalvador. Você confere agora. Para falar um pouco mais sobre essa ação, a gente conversa agora com Miriam Bastos, ela que é a gerente de educação para o trânsito da Transalvador. Miriam, conta para a gente qual a ideia do Transalvador e em quais pontos estão funcionando essa ação de Volta às Aulas. Então, nosso principal objetivo é estar sensibilizando pais, pais condutores e condutores de transporte escolar para o comportamento seguro, adequado e respeitoso, principalmente nessas áreas consideradas áreas de grande congestionamento. Essa campanha terá um desobramento, que nesse primeiro momento é uma parte operacional, do corpo a corpo, com distribuição de material educativo, orientação corpo a corpo. No segundo momento, nós vamos estar dentro das escolas com ciclo de palestras, seminários, enfim, todas as ações que possam estar contribuindo efetivamente para a mudança de comportamento de condutores, de alunos, professores, da comunidade, da sociedade de modo geral. Ainda falando desse primeiro momento operacional, quais são os colégios que estão sendo monitorados, estão fazendo com que essa ação aconteça na frente deles para, obviamente, trazer essa informação para o motorista e também para os próprios alunos? Perfeito. Inicialmente, as escolas que estão situadas nas áreas mapeadas como áreas polo-geradoras de tráfego. Então, nós vamos estar trabalhando durante duas semanas inicialmente. Mas essa ação operacional também tem uma outra situação que é acompanhada pela gerência de trânsito no decorrer do ano. Então, essa parte da campanha, propriamente dita, nós estamos atuando em vários pontos do centro da cidade, a exemplo aqui agora em Nazaré, mas nós estamos atuando na Pituba, em patamares, em várias áreas nevrálgicas, visando principalmente, não só o comportamento, mas a garantir a fluidez. Como vai acontecer na segunda parte da ação? Esses mesmos colégios vão ter essa intervenção dentro deles ou vocês também vão trabalhar em outras escolas? Na segunda etapa, nós vamos estar abrindo para toda a comunidade. Então, qualquer unidade de ensino interessada poderá estar ligando para a Transalvador ou enviando o ofício, solicitando a nossa presença, até mesmo para a gente, se tiver interesse, nós estarmos participando da elaboração da proposta pedagógica da escola para estar inserindo o tema trânsito dentro do contexto educacional. Então, é uma ação que não tem custo, é uma ação grátis para toda a comunidade acadêmica, que inclui desde a parte do infantil ao ensino superior, porque nós temos também uma atuação dentro das universidades. Então, é uma ação que busca estar mudando o comportamento, sensibilizando, é uma ação de responsabilidade social muito forte, que a gente precisa do apoio e da colaboração de toda a sociedade. Então, a nossa intenção é estar atendendo toda a comunidade educacional, independente da esfera, independente da localização. Basta a unidade solicitar e permitir o nosso trabalho. Bom, Miriam, falando também sobre essa ação na prática que está acontecendo nesse momento. Você falou sobre o material que está sendo distribuído para os alunos, para os pais, para as pessoas que estão aqui presentes nesse momento. Que tipo de material é esse? Qual a informação que consta lá dentro? Perfeito. Os pais estão recebendo, os condutores estão recebendo o material educativo, que é um trabalho sintonizado com as orientações do Código de Trânsito Brasileiro. E esse material está instruindo os pais a como se comportar diante dessa situação. Fala também sobre os equipamentos de segurança, como transportar as crianças, os equipamentos de segurança, os equipamentos de retenção. Orienta também como contratar um transporte escolar de qualidade. E nós aproveitamos o espaço para convocar e convidar os condutores de transporte escolar que ainda não estão legalizados, para que façam a sua legalidade juntamente com a CEMOB, que é o órgão que faz a fiscalização, para que eles possam estar efetivamente atuando dentro das normas estabelecidas. Essas informações estão em algum outro lugar onde o condutor possa acessar um site, não sei, para ter essa mesma informação? Perfeitamente. Nós vamos também disponibilizar, colocar no mailing das escolas, as escolas poderão estar solicitando, que nós vamos estar disponibilizando e-mail eletrônico, mas também estará disponível no blog da Transalvador e no Facebook da Transalvador. Então vai lá no blog da Transalvador, no Facebook da Transalvador, para conferir esse material. Ok, então nós convidamos a sociedade para apoiar. Eu quero só deixar aqui um adendo rapidinho, que a gente fala sobre condutores pais, que vêm buscar os filhos, etc. Mas você, que dirige também um transporte escolar, precisa com certeza estar por dentro dessa ação também, não é, Miriam? Perfeitamente. Está por dentro dessa ação, está legalizado, não é, com a sua documentação toda correta, e principalmente estar consciente de que ele é um grande ator dentro desse contexto educacional. Então é importante que o pai esteja bem atento nessa contratação, para estar estabelecendo uma relação de parceria, de responsabilidade, e principalmente de confiança nessa pessoa que está sendo contratada. Quem quiser um pouco mais de informações sobre essa ação e outras ações da Transalvador, e até mesmo solicitar essa ação sobre a mobilização do trânsito, como é que faz, hein? Perfeitamente. Deverá entrar no site, verificar através do site da Transalvador, ou ligar para o número 3202 9063 ou 9163, e solicitar a nossa presença, solicitar o nosso serviço, que é inteiramente grátis. Legenda Adriana Zanotto